Pessoal pediu a música bonita do Candiero, da formação, a primeira formação do Candiero que teve aquele disco muito bom, que inclusive o pessoal toca até hoje, da música Lambrador e eu tô aqui pra fazer esse vídeo dessa música, primeiro eu vou tocar ela em seguida vamos fazer o vídeo então da música que é tocado em Ré Maior e Lá 7, né? Então vocês viram que é uma pegada de gaita diferente, uma pegada bonita que vale a pena tocar essa música, é muito boa O que eu tô fazendo aqui? Eu tô mantendo a oitava, o polegar segurando no Lá, os dois Lá E aí um pequeno toque no bemol aqui Toda vida eu vou tocar nessa nota aqui Em vez de eu fazer só Sempre tem ela presente, senão fica Então a beleza dela ainda acho que tá aqui, né? Mas eu tô mantendo o polegar que a pressão é outra e o som também fica muito mais encorpado, mais gostoso de ouvir Então você viu que ficou bem repetitivo aqui Duas vezes Após isso Vamos passar o baixo aqui nessa parte aqui Essa é uma opção que você tem Mais lentinho então Repete E aí No Si Lá Faço de unido com o Lá E fecho com o Ré E aí Então ficou assim O baixo, aquele primeiro baixo que eu botei Um baixo diferente Que eu via na época o saudoso Pereirinha fazendo isso aqui nos bairros E achava muito bacana Isso faz um tempo E eu achava muito bacana aqui ali embaixo Então ficava legal Dava um impacto bacana, né? Beleza 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 Obrigado.